Tá de boa hein, né? Fala meus amigos, já começou já Tamo aqui no Logradouro Asa Branca já tá fazendo a sua ré A gente vai mostrar aqui agora E o garotão do Calma Alisson Tá de boa hein, ó lá O que a fama não faz Ele tá dando ré ali atrás Tem uma madeira, cuidado da madeira, viu? Ó lá Parece um italiano Vai de força Ei, mas vai torto, viu? Eita Eita, cuidado Eita, ele vem pra cima Cuidado Calma Calma Alisson Vai garotinho Vai garotinho Aí asa branca Eita Vai não hein Lembrando que o garotão Lembrando que o garotão Vai Calma Alisson Aí, conseguiu encaixar aqui? Tá boa não, é não sei que ela esteja assim, ó Se não quiser ser Mas isso é pra eu botar uma cordinha aqui Eu mando o bandeirinho Mandei ele pra lá E aí, como é que tá a sua fama? Eu gostei do bonezinho dele, viu? Super Mario O seu filme foi lançado na sua Vai dar certo? Vai, vai Aqui é Edinho Bruno, dá pra pegar aí? Dá pra usar a câmera? Maravilhosa Ô, meu cara e o Bruno Vamos conversar aqui com o Bizerra da Ciro Edinho E essa semifinal aí? Fala aí pra gente É só sucesso, graças a Deus Graças a vocês aqui da TV Garotão Bruno, é só um prazer receber vocês aqui A Asa Branca do lado aqui Daqui a pouco tem um grande jogo entre Buique e Arena São José Vamos fazer um grande jogo Se Deus quiser, só sucesso Não, o melhor vence E amanhã tem jogo também pela manhã, né? Amanhã, sete e meia da manhã Se Deus quiser Logra a Doi Caatinga Outra grande semifinal Quem ganha? Quando terminar os 90 minutos eu falo Quem ganha? Só sucesso Tá aí, ó É um filmando o outro agora Vamos lá Vamos conversar com o Bizerra da Silva Simbora Vamos lá Ó o chapeuzinho dele aí O Bizerra Calma aí Tá aqui o mascote E agora, Adinho O que que a gente faz? Garotão TV Ó Pra não ficar ali, ó Tá longe ou não tá esse cabo? Agora eu ajeitei tudo Mas não dá 100 metros, dá 100 metros? O cabo de energia de 100 metros Tá até onde? De energia? De 100 metros A energia tá lá da grande Agora só que nós temos Com duas extensões ainda pra vir, né? Daquele Porque é o seguinte O cabo de intermétro Vem 100 metros Aí tem que vir 100 metros de energia Pra ligar a extensão Se não vier os 100 metros aqui Mas eu acho que dá pra vir aqui Você tem uma extensão de quadro? Você tem uma extensão? Eu tô com a sua também aí Tem uma de 50 e uma de 30 E eu tô com a sua ali ainda Uma das suas Pronto Que nós usemos Pronto Uma de 50, né? É Vai pra sombra Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Os minhas da cadeira Fica já aí Foi sucesso Ela já mais que botaram foto dela Lá Não foi? Vou pra sombra Dona aí Mais e mais Ela vai vir Ela vai vir por cima Nós já ajeitamos poste Ela vai vir Ninguém Fala galera Estamos aqui no Logradouro Tem rodada aqui do Futebol Amador Quarta Copa Rural do Logradouro E o O professor Chapatinhas Quando chega aqui nos Jogos Ele vai carregando os cabos Olha lá O professor Chapatinhas Ele vai carregando os cabos E é assim que começa o nosso trabalho Aqui nas transmissões dos Jogos Ele vai carregando o cabo Vai levando muito cabo aí nos braços Muito cabo Olha aí Aqui é uma sombra E enquanto isso Eu não fico sempre E sempre tenho o que fazer Eu estou gravando aqui Porque o professor Chapatinhas Está famoso Mas aí a Delmo fica relaxado Não é Delmo? Você fica relaxado nos Jogos Beleza pura Aqui é beleza demais Eu cabe debaixo Um troço desse aqui Fica aí Já chegou agora Refrigerante Cerveja gelada Água mineral E eu atrás de Wels Aqui toda hora Fazendo Enquanto ele trabalha Você fica na sombra Fico na sombra Organizando o Gomes e Bebes É o Gomes e Bebes aqui Porque é o seguinte A gente vai ficar no sol Você tem que ficar na sombra também Certeza E deixa ele puxar lá o cabo Porque ele gosta de colocar o cabo lá Lá no finalzinho Lá no finalzinho lá É verdade Está aqui Thales Tem um oi aqui É Dá um oi Dá um play Thales Dá um oi aqui Thales Vai Olá Oi Vamos lá Temaço do garotão O pessoal está ali Que veio aqui montar as coisas A gente vai seguir lá O professor Chapatinhas E ver Ele está conversando lá Sobre cabos E a conexão da internet A internet hoje Nessa segunda vez Que a gente vem transmitir Aqui nesse campo Da última a gente fez O jogo daquela direção ali A gente vai fazer o jogo agora Num outro sentido do campo Vai ser naquele local lá E a internet Está aqui nessa Nessa carnalbeira aqui A gente está aqui O garotão E o Edinho Mexendo aqui Fica na internet Olha aí Como pular a cerca Vamos lá Para o Ferreira Esse aqui Nós vamos Não dele Não dele Você quer passar por fora E é isso Eu vou atualizando vocês aqui Ao longo desse vídeo Estamos de volta Aqui está aquela velha bagunça Está montando lá as coisas Meu caro amigo garotão Falta o que agora aí? Aqui falta a mesa de som Os fones de ouvido As canoplas Isso aqui gente Logo logo Essa Kombi vai estar Toda revestida De absorvedor acústico Madeira E depois borracha É que Os recursos são poucos E a gente vai Fazendo devagar Aqui nós estamos montando A parte de áudio Bruno Tem lá um Ventilador auxiliar Por hora São Duas e vinte e um Agora Está bem quente Bem quente E a gente começa Aqui na montagem Já deixei aqui A câmera pronta E aqui dentro Só falta realmente As outras Detalhes de áudio O notebook Já está ali E eu fico Em cima Está aqui Eu fico em cima Aqui Vou mostrar para vocês Aqui na câmera Na câmera frontal No retorno Estou de volta aqui E eu fico em cima Subir aqui Para mostrar para vocês Olha aqui Eu faço jogos Aqui de cima Com toda a visão ampla Do campo de jogo E com o direcional Da câmera Deixa eu subir aqui Para vocês verem Olha só Está aqui A gente fica aqui Com a câmera em cima Da Kombi O garotão dentro E por enquanto A gente está lá Com o ventilador Que é para esse início Da montagem Daqui a pouco Eu volto mostrando Tudo tudo montado Lá dentro Para vocês Que nos acompanham E aí garotinhos Moçada Agora já está montado Aqui Olha só TV Lisão Para os professores De português Me corrigirem Olha o garotão Oi gente Tudo bom Faltam pequenos detalhes A gente vai acertando Aqui na hora São agora 3 e 18 Detalhes que aparecem Surpreendem o trabalho Né meu caro garotão É A gente está aqui Nas bastidores Está faltando A assinatura nova Do canal A gente está testando Aqui a abertura Joga aqui A nossa asa branca Depois a assinatura Do canal A competição E O confronto Que vai ser entre O IK E a Arena São José Bruno É isso Aqui em cima A câmera já está montada Daqui a pouco Eu mostro para vocês Quando eu chegar Para o lado A torcida aqui Já está presente Enfim Daqui a pouco Que eu mostro Mais detalhes Para vocês Fala galera Segundo dia de transmissão Aqui São 7h47 Segunda semifinal No Logradouro Olha quem está aqui Já está tudo Hoje está tudo pronto Aqui né Graças a Deus Tudo certinho Já está tudo testado O áudio O fone Tudo Tudo pronto Está faltando alguém Aqui Cadê a Delmo Se ele está perdido Por favor Alguém nos avisa E se alguém quiser Criá-lo também Aqui no Logradouro A gente agradece também É um idoso Gente boa Né pessoal Tá aí Daqui a pouco Começa a transmissão Ontem eu esqueci Mas a gente Continuando o vídeo Hoje Eu vou mostrar Para vocês Um pouquinho Lá de cima Da câmera As duas equipes Já estão quase prontas Aqui A bola rola Daqui a pouco Para Logradouro E Caatinga Quarta Copa Rural Do Logradouro Aqui ó No Garotão TV Fala galera Continuando aqui O vídeo A gente já está aqui ó Guiando a câmera Em cima da Kombi O Ayrton está lá embaixo Daqui a pouco O jogo Começa Está ali um dos organizadores O Edinho Valeu Edinho Na hora Bruno Tamo junto A transmissão já abriu Há pouco menos De dois minutos As duas equipes Já estão em campo Os últimos preparativos E daqui a pouco A gente começa A transmissão Aqui Onde a gente Vai estar mostrando Tudo Para vocês Aí pelo canal Do Garotão Que é o Garotão TV No Youtube Certo? Tamo junto aí Meus amigos Vamos embora Eu vou mostrando aqui Devagarzinho Para vocês Como é o nosso trabalho Na transmissão Bom dia Bom dia O Elton Adelmo Bom dia O Elton Adelmo Bruno Bruno E todos os internautas Que estão ligados aí Na TV Garotão A quem a gente agradece Em coração Todos que estão Na distância Agora o Abelão Está trazendo mais escala E a gente vai acompanhando Aqui na imagem Dois Diego Três Quatro Messias Vintem a cinco Simbora O Henrique Que vem trabalhando Na marca dos 25 25 da primeira etapa É o Paulinho Aparecido com ela Foi buscar Arredondou Meteu Trabalhou Na direita Recebendo de volta Do Júnior Pastor Porta na frente Paulinho De volta Insistiu Pastor Mandeu 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 Aplausos 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 E agora no segundo, ele cortou o fundo do Marroco, o Buncha Blink vence, 2x, 0x, 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 0x. E agora no goleiro, ele soltou o cartil na bola e foi morrendo o fundo do Marroco. O Roscada ali viu Bruno, e ela saiu na linha de punga, atira e de retorno, olha. Policiamento ali, segurança total, olha o bui que saiu errado, a arena em São José, a bola cruzada, Paulinho dominou dentro da grande área, batou. Aplausos 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 mentira Vamos, néisation Aplausos 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 A bola saiu, se perdeu Duas câmeras para trazer o melhor O melhor do jogador Vem bola do meu barulho Olha o brinque Vem bola do meu barulho Vem bola do meu barulho Vamos chegar a marca dos 20 minutos Logradouro e Caatinga jogando Na marca dos 20 Olha o logradouro bateu para o gol Entrou O gol O gol O logradouro abriu Sai na frente garotão Cabeção é o nome do gol do logradouro na... Siga o arroba Garotão TV no Youtube Garotão TV Muito mais futebol para você E aí E aí E aí